Em Mogi das Cruzes, um grupo de deficientes auditivos quer criar a primeira associação de surdos da cidade. Eles fazem valer os seus direitos e reclamam que existem poucos intérpretes em Libras nas repartições públicas e escolas. Um dos objetivos da entidade é tentar identificar essas pessoas e inseri-las na sociedade. Existem surdos em Mogi que não tem documento, existem surdos em Mogi que nunca fizeram um exame, um exame médico. Existem surdos que não são alfabetizados, então vai ampliar o acesso a tudo, a cultura, a educação, a saúde. E vão fazer também, eu acredito, que essa associação vai fazer com que eles também conheçam os direitos deles. Arlete de Paula deve ser aclamada presidente da associação. É dela a iniciativa e a luta pelos direitos dos surdos em Mogi das Cruzes há mais de seis anos. Ela diz ser muito difícil a situação dos deficientes na cidade. Ela foi interpretada por Edilene Bessa da Silva, que tem uma filha na mesma situação. Ela falou que nós estamos precisando muito de intérprete em todo lugar, hospital, escola, que está muito difícil para o surdo. Eles não conseguem intérprete em lugar nenhum. Nós demos todo o total suporte a eles, nós informamos a importância de termos uma entidade que possa englobar e centralizar todas as demandas que os surdos e deficientes auditivos têm na cidade. A Libras, ela é uma língua, ela é a segunda língua oficial do Brasil, foi reconhecida recentemente e as pessoas ainda não conhecem a cultura surda. Hoje, infelizmente, a nossa sociedade não reconhece o surdo como um deficiente, porque não é uma coisa visível. E por não ser uma coisa visível, ele sofre várias agressões, sofre vários tipos de preconceito, a sociedade não consegue incluí-lo para que ele possa efetivamente produzir. Porque hoje o surdo consome, o surdo vive, o surdo tem as suas necessidades e nós não estamos preparados para atendermos. Então, esse é o objetivo principal e nós estamos juntando esse grupo para tentar usar essa ferramenta da associação para que possa facilitar nas políticas de governo, nas políticas de Estado e também nas políticas sociais que as pessoas possam ser trazidas para dentro da associação para que elas possam ser reconhecidas lá fora.